Porque um homem se passou por servidor público, disfarçado mesmo, mentindo, pra entrar no zoológico de Brasília e conseguir filmar as cobras do serpentário Vitória Mello. Boa noite! Oi Felipe, pois é, e ele não estava sozinho, viu? Boa noite a você, boa noite a todos. Luiz Gustavo Tanuri estava com um amigo canadense. E mesmo o zoológico fechado, ele conseguiu no site o contato da responsável do zoo. E aí entrou em contato com ela, se passando por diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Disse que precisava fazer uma visita técnica e por isso conseguiu entrar. Mas lá dentro foi para o serpentário e começou a filmar as cobras. A diretora do setor desconfiou, pediu a ele documentos que o identificassem como servidor público. E como ele se recusou, a polícia militar foi chamada. Só então, Luiz Gustavo Tanuri admitiu ter mentido, tanto sobre o cargo público, quanto a real intenção de entrar no zoológico. Ele e o amigo foram parar na delegacia, o canadense foi liberado e hoje, em audiência de custódia, Luiz Gustavo ganhou o direito à liberdade provisória. Ele vai responder por falsa identidade e também por corrupção ativa. Felipe? Eu fico aqui tentando entender para quê, né? Porque a cobra tem vídeo dela na internet. Aí comete crime para entrar e filmar os bichos. Vai entender. Obrigado, Vitória, pelas informações.